E salve, salve rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, estou aqui no rebaixado Elite Brasil E isso aí pra vocês, mais um videozão top equipe de chevetão, tá ligado? Olha só, chevetão dos drifts, entendeu aqui ó Nossa, tá do... Eita, eita, segura Eita, mano, sabeu? Olha só o que drifts aqui, fi, qual foi? Não, calma aí, faz um videozão bom aqui, tá ligado? Faz um videozão bacana aqui, ó Bate a mão, vocês estão meio errados aqui, ó É, mas ficou melhor Mano, vai um videozão bacana aqui, tá ligado? Ô, eu fiquei falando, eu fiquei fazendo videozão cabuloso, mano, de noite, fi, cê tá doido Meu pai tá fazendo aquela treinada aqui no PC, né, fi, faz o videozão do teclado, não é fácil não, fi, ó Ó, cê tá doido, ó Joga pra cá Aqui é a primeira marcha, tá ligado, ó Cê tá doido, fi, ó Chama, fi, chama É no tecladinho, mano, no tecladinho, fi Ó, cê tá doido Ó, 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 ó Ximaria, joga pra cá agora, ó Meu amigo, fi, o pai tá treinado, fi, o pai tá treinado, fi, ó Cê tá doido, fi, esquece Rapaziada, o vídeo que é o seguinte, fi Onde estiver, estamos aqui Estou indo sentido ao que ser, tá ligado? Do Jumbo Scrooge aí, fi E isso aqui também Já tô esquecendo de falar pra vocês Se você quer mais visão daquela sede de vida real Que eu tenho aqui no canal Aquela mini sede de vida real Sem estar enumerada, né, mano Enumerada E, fi, eu senti o que aconteceu aqui, fi Eu fiquei sabendo aí, mano Que meu pai, tá ligado? Meu pai O cara comprou um Gol G5, entendeu? O cara comprou um Gol G5 E vai meter um projeto, tá ligado? Vai meter um sonso, um pancada no bicho Rebaixado, tá ligado? Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo E falei E o que sabe O carro dele tá na oficina do Jumbo Scrooge, tá ligado? Então eu vou colar lá Pedir chevetão Vou passar, mano No Gol G5 dele, tá ligado? Ele vai nem saber Vou pegar o Gol G5 dele Vou meter a mão mesmo, tá ligado? Se ele saber E vamos dar aquele pião pela cidade aí, tá ligado? Pedindo aí, fi Se ele tá doido, ó Ixi, mano Só tem que tomar cuidado com o carro do Coroa, né, mano Pra não bater, né, fi Se ele tá doido Se bater Aí já era pra nós Já não tem dinheiro Mas, fi Vamos lá, vamos lá Arruma a oficina do Jumbo Scrooge, tá ligado? E também a oficina do Luiz, né, mano Pra quem tá ligado aí O Luiz, ele tá da série aqui E trabalha lá, tá ligado? O Luiz, a gente tem que pegar A sabra quadrada ali, ele, fi Parou o pião E, fi Vamos, vamos colar aí Vamos colar aí, aqui, ó Acertado Então vamos colar aqui na oficina aqui, ó Vou parar o chevetão bem aqui, ó Vou parar aqui Vou parar aqui, ó Esse beiquinho aqui, ó Parar o chevetão no beiquinho aqui Pra ninguém mexer, ó Ficar bem aqui o chevetão Fechou Vamos, ó Vamos descer do carro aqui, ó Aí parei o carro Vamos descer E vamos lá Pegar o gol G5, fi Do véio Cê tá doido Vamos lá, ó Só na caminhada, fi A palitiva a gente tá aqui, mano Imagina não tá aqui, fi Aí já era o vídeo Ixi, olha aqui, olha ele aqui, ó Olha ele aqui Olha o golzão aqui, rapaziada Eles tão metendo o projetão do som dele E tão mexendo o carro, tá ligado? Olha só Fih, já Tô metendo um somzinho bacana dele, ó Tá sendo feito Tem o som lá das portas Também tem um somzinho Aí, fi Não tem ninguém na oficina? Se não tem ninguém é meu, fi Já era, fi Já era Basta ele aqui no brabo aqui, ó Vai, 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 vai Fechar aqui essa mala aqui também, né? Pra dar com a mala aberta Se tomar atenção aqui, fi Aí, fechou, fechou Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar, rapaz Peguei, peguei O golito Tá na minha mão Tá na minha resposta agora Com o golitinho, ó Cê tá doido, ó Ó Tomar cuidado, tem que tomar cuidado Cê tá doido, tem que tomar cuidado aqui Mano, vai bater aqui no poste, fi Ó Naquele pinhão de leve aqui Naquele pinhão com o golito, fi Ó Cê tá doido Porque chora, fi Ó, ó Mano, o golitinho vira rápido, né, fi? Vamos fazer uma trilhazinha na favela aqui Fazer uma trilhazinha na favela aqui Só pra testar ele Fazer uma trilhazinha na favela aqui, né, ué Bicho tá bom, né, ó Ó Cê tá doido Bicho tá fiadinho, mano Tá fiadinho, fi Ô, os golzinhos, anda, fi Cê tá doido Levezinho, fi Ave Maria Anda que só pega Ah, meu parceiro Vai brincar O meu pai quer treinar, fi Treinar pela rota, fi Ó Vou falar que é treinar pela rota Acabou que pega embaixo, né, fi Cê tá doido Fazer uma trilhazinha Ó, dá pra fazer uma trilhazinha com o Goleta, fi Ó Vai entrar aqui, ó Sai aqui, ó Feio de mão Não dá pra passar aqui, não Engata aquela rézinha aqui, ó É vapo e vapo, fi Vai sair por aqui Vamos lá, vamos lá, rapaz Vamos naquele pé com ele aí Vamos fazer o top speed com o Goletinha Ver se o bicho Andar dorme Vamos lá Vamos naquele pé lá embaixo, ó Fazer aqui um top speed com ele, fi Ó Ih, rapaz Olha como é que ele vai Olha como é que ele vem E maria, mano Goletiana, fi Goletiana, fi Esquece E pra ele que dá pra jogar de lado, né Pro carro, tração dianteira Se não Se fosse tração traseira, fi Já tinha chamado o bicho de lado, fi Mas não é porque é tração dianteira Que a gente não vai brincar com ele, não, né, fi Não é porque é tração dianteira Que a gente não vai brincar com ele, não, fi Ó Vai brincar com ele, sim, ó Quer ver, quer ver Ó Ó Ó Eita, prela, fi Ó Eita, prela Não é porque é tração dianteira Que não vai brincar com ele, não, fi Ó Ó Predibozinho, ó Ó Ó Cê tá duro, fi Não vai brincar com ele, sim, fi Tá tirando, fi Ah Já me tirando, ó Ó de novo, tirando de novo Tá pico com a batida no poste, fi Tá prela, velho Tração dianteira no drift, fi Ó Vamos tentar jogar de lado com ele aqui, ó Vai tentar jogar de lado, ó Ó Puxa, você pode ter ação traseira desse carro aqui, velho Puxa, você pode ter ação traseira, fi Ah, não é não, não é não, fi Mano, muito bacana, fi Fazer um drift, é um monstro com goletinha, fi Ó Esse carrinho é massa pra brincar, fi É muito bom pra brincar, ó Ó Fica que eu tô dando fogo dos canas aqui, ó Valeu, bate aqui, fi Mano, vamos fazer aquele top speed Agora, vamos fazer aquele top speed que eu queria fazer Vambora, vai, ó Já começa daqui, ó Vou tirar o mapa e bora ver A velocidade final dele, fi, ó Tem que ser a marcha nele aqui, ó 120, 125, 130 Uma coisa aqui na curva, né Passar direto, fi, ó Segunda marcha Tem Terceira 110, 120 Mano, tá andando, tá ligado? Tá andando, ó Tem que andar dozinho, ó 140 144 Tá ligado que é a primeira aqui, ó Subiu o giro dele aqui pra entrar na curva, né Tração de anteiro É porque tração de anteiro Se fosse tração de anteiro não faz isso não, rapaz Senão sai de lado, fi, ó Terceira marcha aqui na boneca aqui, fi, ó Olha como é que ele vai 140 145 150 150, 100 Lá vai bolinha 156, mano Oh Andadorzinho, rapaz Tá andando, né Tá andando, né, mano Então a terceira marcha aqui, ó Mano, 156 foi o máximo A gente colocou nele, né Mas, mas tá andando, fi Ele tá pesado também, né, mano Se os outros tá pesando Ele também é demais, ó Bonzão, fi Se os outros vão pesar, rapaz Ó Curvão Quase capotando, mano Só acho que o bicho é bom pra curva Terceira marcha, fi Só vamos, fi Só vamos, só vamos, aqui, ó Setador, ó 40 Até a quarta 150 160 160 160 Que maria, rapaz Já deu ruim Bati o carro, fi Meu Deus O carro tá ligado ainda, fi Meu Deus do céu, rapaz Já bati o carro, véi Meu Deus do céu Ó, velho Nossa, mano Deve até amassar o carro todo Botou em cima do muro aqui Praticamente, véi Isso significa que Deve tá entrando o motor Meu Deus do céu, fi Nossa Nossa Senhora Dei PT no carro do velho, fi Não, velho Só tava olhando pra velocidade, fi E não olhei pra frente, véi Meu pai, amado, fi Tumbeu o carro na parede, fi Putz, grilo, fi Ó A marca de pneu dele aqui, ó Meu Deus do céu Tá que liga essa bomba ainda, fi Vixe, mano Até que não deu nada não, fi Ah, para, né Até que não deu nada não, fi Ô, louco Tá a zero, fi Um polimento aqui já era, fi Ó, amassou bem debaixo Ele, ó Tá precisando aqui, ó Meu Deus do céu Um polimento aqui já era, fi O polimento já resolve tudo, fi Meu pai amado Bati o carro, mano Mas será que vai ligar esse carro aqui, véi? Será que vai ligar, mano? Como é que eu vou levar esse carro pra casa agora? Meu Deus do céu, fi Ó, tá ali Ó, ligou, mano Ligou Bom, aí tá bem lento, fi Ó O pneu, ó Onde é que o pneu Ó, mano O pneu entrou pra frente, ó Onde é que o pneu tá Bem debaixo ali Onde é que tá aparecendo o pneu, rapaziada Ó Meu Deus do céu, fi Ô, louco, mano Até que o carro tá andando ainda, fi Ó Meu Deus do céu, fi Eu vou levar esse carro pra oficina Eu vou deixar lá Eu vou fingir que eu não peguei Calma, mano O carro tá fraco, mano Deu algum banhão nele, fi, ó Tô pisando tudo e não ando, ó Mano, ó O carro tá destruindo minha filha do carro, mano Meu Deus do céu Vamos levar esse carro aqui Vamos devolver logo esse carro aqui, rapaz Meu Deus do céu Vamos devolver Que meu pai souber disso aqui vai matar, véi Ai, eu curo Ai, meu Deus do céu Ouro vai comer Deixa o carro aqui Vai deixar o carro aqui, ó Vai, vai, vai Fode, pode, pode, pode Não fui eu não Não fui eu que pegou o carro, não Fiz que não fui eu, tá ligado Ninguém tá sabendo Vou pegar meu chevetão Sai vazado aqui na bomba, fi, ó Vai, 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 vai Vai, chevetão, vai, chevetão Será que não chevetão, fi? Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu o estrago, fi Vai, vai, vai Dá pra cheirar Vai, vai, vai Bora, 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 bora Vai, vai, vai Vai, vai, bora, 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 bora Você tá doido, fi Você tá doido Corre, corre Vamos sair vazado aqui na bomba, rapaziada E, mano, esse foi o vídeo do céu, hein, fi Deu ruim Bati o carro, não vai, tá ligado E, mano Esse foi o vídeo do céu Se você gostou, deixa o like Então se inscreve no canal E ativa-se da notificação Pra perder o meu vídeo Tamo junto, valeu É nóis E reze por mim E ativa-se da notificação E ativa-se da notificação